Ele ajeitou pro Ganso, tem o Borges livre, devolveu, bolão pro Neymar, tocou pro Cobertura, voltou pro Neymar, Felipe defendeu, agora o Borges! Gol! O do Santos! Outra vez, Borges número 9, bola do Ganso pro Neymar, grande defesa do Felipe, Neymar tentou, a bicicleta não conseguiu, e aí uma puxadinha caído, que visão teve o Neymar! E o Borges também, que ele me parece que foi esperando atrás da linha imaginária da bola, pra não ficar em posição de impedimento, e o Muricy comemora, o Santos faz 2x0 com 16 minutos, de novo, olha o toque do Neymar agora, e o Borges se apresenta pra empurrar pro fundo do gol, 2x0 pro Santos, Júnior! Não, uma jogada errada né Luiz, você narrou né, a virada de jogo do Renato, caiu exatamente nos pés dos jogadores, que tem criatividade e precisão, que foi o caso do Ganso, né, como na primeira não saiu no toque do Neymar, depois ele conseguiu achar o Borges livre, livre!